Então, boa tarde, né? Então a gente vai começar aqui nossa aula. Só para recapitular, né? Qual é a lógica aqui que a gente está usando? Então, o que é que eu estou fazendo? Então eu peguei cada passo aqui de uma simulação, né? Então eu separei cinco tópicos. Então a parte de CAD, né? Então hoje a gente falou um pouco mais sobre CAD. Aqui eu falei só sobre o que a gente pode fazer, né? Limpar, usar essas ferramentas de envolver, né? Então eu mostrei hoje. A gente vai continuar usando, tá? Ao longo do curso. E aí vocês vão podendo praticar. Mas eu achei pertinente falar sobre esse exemplo aí do doutorado de Suela. Então veja, a gente tem a primeira etapa CAD, né? Então eu já falei para vocês, você vai levar aí de 40% a 50% do tempo para deixar a simulação rodando. E aí depois a gente viu, falou sobre malha, né? Então hoje a gente vai, além de simular, a gente vai fazer aqui uma malha manual, tá? A princípio a gente só sabe fazer malha automática, né? No mesh, né? Então a gente aqui vai... Porque a gente vai sempre repetir esses passos, né? Geometria, malha, setup, geometria, malha, setup. E aí todos esses conceitos que estão aqui no slide, né? Que já estão com vocês, a gente vai sempre repetir e vai sempre relembrar isso aqui. Eu estou só recapitulando o que foi visto nas aulas anteriores, tá? Depois tem a parte de setup, né? Quer dizer, configurar a física, né? Pensar um pouco o que é que eu posso fazer. Eu vou criar simetria? Não vou, né? Então eu já discuto isso aqui com vocês, tá? Depois a questão do domínio, né? Vou mostrar aqui um exemplo que a gente vai usar no trabalho de Sueli, né? Que é exatamente estender o domínio pra poder simular corretamente, né? Então a questão ali do diâmetro, dez vezes. Então eu só mostrando a vocês que a gente está usando simetria, né? Então eu estou usando o artifício da simetria. As saídas, open e outlet, as construções de contorno, né? Pra não dar problema. Então tudo isso aqui já deu uma conversada. Falamos sobre a questão do solver, né? Convergência do resíduo, estabilização da física e o balanço de massa. Então a gente vai... Esses tópicos aqui a gente vai repetir continuamente até o final do curso, tá? E agora, né? A gente está indo agora pra uma outra etapa que é a etapa de resultados, tá? A etapa de resultados é onde gera toda aquela mágica, né? Aquilo que você vai levar pro seu cliente, né? Pro seu cliente, pro seu doutorado, mestrado. E assim, é uma etapa que eu digo, né? Que às vezes você simula, você sabe o que está fazendo, mas você não consegue transformar aquilo numa coisa... Sabe? É como fazer uma macarronada e fica aquela coisa horrorosa ali, né? Parece uma lavagem, mas chama, né? Então tem que ter uma beleza nas coisas também. Então às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de... Por exemplo, fazer um resultado desse, né? Eu tenho uma foto no fundo e aí aqui eu tenho uma asa delta, né? Enfim. São essas coisinhas que a gente tem que criar. Mas aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte, né? A gente tem que examinar esses resultados, tá? Revisar com bastante cuidado. Pra depois a gente pensar e levar pra o cliente, né? Se isso é realmente algo útil na simulação, tá? Então pensa bem antes de passar pra frente o resultado, tá bom? E aí tem algumas perguntas, né? Que tem que ser feitas, né? Então você pode usar isso, né? Pra qual o padrão do fluxo, né? Então lá naquela simulação do suelo a gente vai ver como é que vai se comportar a saída dos vapores, né? Do vapor ali pela veneziana, né? Vai ter alguma separação de camada limite. Onde é que vai ter essa forma de choque, camada de cisalhamento. Então você tem que olhar no resultado e tentar extrair informações. Onde é que tem aqui o maior coeficiente de arrasto, a maior pressão. Então, observar se o resultado, o valor numérico é condizente com a física. Porque é muito comum você vai em cima de uma coisa e aí tá dando 3.000 Kelvin, né? Então você, pô, isso aqui não existe. Então o cara tá rodando, deixando o negócio colorido. E na verdade a simulação tá completamente errada, né? Tem alguma coisa acontecendo, tá? E aí assim, né? A questão do fluxo, né? Do escoamento tá sendo resolvido de fato. Então aqui no curso a gente vai estar trabalhando todas essas nuances, né? Pra gente criar uma cultura de boas práticas, né? De simulação, tá? E aí você também, você em alguns momentos vai precisar calcular alguns resultados que algumas ferramentas já tem. Por exemplo, tem ferramenta que já calcula o número de Reynolds, Y+, mas tem outras que não tem. E você tem que ir lá e fazer uma função, um script ou qualquer coisa pra calcular, né? Então, distrair força em momento. Porque às vezes o cara não quer um... Porque esse resultado aqui é muito bonitinho, né? Muito legal. Mas o cara quer saber qual é o esforço que tá acontecendo nessa asa. Qual é o momento aqui? Será que isso aqui vai romper? O cara vai perguntar. Ele tá vendo aqui uma coisa muito bacana. Mas ele vai perguntar o quê? Dados, né? Quantitativos, né? A gente precisa disso. Tá? Então, o coeficiente de transição de calor. Então, às vezes a gente faz simulação, mostra o mapa de calor. Mas sim, mas qual o coeficiente de transição de calor, né? O que foi que alterou nisso aí? Porque provavelmente você vai simular, mudar alguma coisa do escoamento. E você vai ver um comportamento parecido, né? Do ponto de vista térmico. Mas às vezes você olhando o resultado assim, né? O resultado do mapa, né? Mas quando você vai pras contas, aí você consegue extrair mais informação. E informação útil, tá? Então, aqui por exemplo. Aqui tem a questão do perfil aqui, ó. De velocidade no aerofólio, né? Então, o cara cria essas visualizações e vê que não tá legal. Por quê? Porque eu não tenho um gradiente aqui de velocidade, né? Aqui nesse caso aqui sendo bem representado. Tá? E aí quando você termina, né? De simular. Você precisa ver a física, né? Se você conhece um pouco do escoamento. Como é lá dentro. Então, às vezes tem, já vi casos de simulação de equipamento que o cara não sabe como é que se dá o escoamento dentro do equipamento, né? E aí às vezes o pessoal faz o CFD pra ver como é que tá acontecendo lá dentro. Porque é exemplo do equipamento, né? A gente tem medição de temperatura na entrada, medição de temperatura na saída, vazão, tá? Mas o cara tá medindo entrada e saída. O que tem dentro tá acontecendo lá e ninguém sabe porque não tem sensor lá dentro do equipamento. Então, a gente não sabe exatamente pra onde é que tá o escoamento. Às vezes você simula exatamente pra ver como é que se comporta, né? Então, você precisa ver, por exemplo, né? Se o escoamento é turbulento, se ele pode ser simulado como regime permanente ou transiente, né? Se tem efeito de compressibilidade. Então, essas etapas aqui, quando a gente avalia o resultado, elas têm que ser verificadas também antes, tá? Então, você já tem que pensar um pouco, tá? Tudo bem que se você tiver dúvida, você vai lá, roda e depois observa o resultado. Mas essas perguntas têm que ser respondidas antes, tá? Se há efeito 3D, então, se você quer realmente simular, né? Por exemplo, aqui é o tipo de escoamento que não tem, de longe, nenhuma simetria aqui, né? Não posso dizer que isso aqui eu tenho que fazer 3D mesmo, não consigo visualizar o resultado dessa forma, tá? Então, você tem que definir também o que é que você quer com o seu modelo, tá? Outra coisa são as condições de contorno. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente pega resultado, você pega resultado de artigo. Às vezes, você tem que calcular o reino, calcular o número de máquina pra ver se o valor que ele forneceu lá tá correto mesmo, se não vai dar escoamento supersônico numa coisa que era subsônico, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Domínio computacional, né? Então, você precisa saber se isso aqui tá adequado, né? Fala aquela história lá da tubulação que a gente alongou propostalmente, né? Pra poder fazer com que o Outlet, ele possa realmente sair com tranquilidade e não ficar dando erro aqui de reentrada no domínio computacional, tá? Então, a gente tem que se perguntar antes e depois que simulou, tá? Ter esses cuidados antes, mas também depois que simulou. Outra coisa, a malha tá adequada? Então, a gente já falou sobre malha, né? Então, dá uma diferença muito grande de uma malha pra outra, né? Então, essa é uma pergunta importante, né? Dá uma diferença do número de interações? Isso é outra coisa que a gente precisa responder, tá? Aí dá, mas é uma diferença tão pequena que não vale a pena o custo computacional. Então, tem que haver esse compromisso, né? Então, se você tá ali numa variação muito pequena, que se você fosse pra um experimento, você não conseguiria nem medir aquilo, então você para, né? Então, o parâmetro que eu uso pra mim, né? De parada, é exatamente o seguinte. Pra que eu vou ter uma solução tão... É... Tão acurada se nem no experimental eu consigo isso, né? Então, pra que eu quero cravar um resultado de vazão, Se a própria vazão, ela pode me dar erro de 5 a 10%, Dependendo do tipo de medidor de vazão. Até 15% dá erro. Então, se no mundo real eu tenho essa incerteza, Porque no médico eu tenho que estar nessa loucura, né? Claro, se você conseguir erros pequenos, isso é fantástico. Mas se isso tiver um custo computacional, Então, não é razoável isso, tá? Então, sempre ter cuidado aqui com a malha, tá? É... Ver também se esse modelo tem alguma região com células de baixa qualidade. Porque são essas células que vão me dar os maiores resíduos, Vão me dar os maiores erros, né? De solução na região, tá? Então, eu tenho que estar sempre de olho nisso aí. E aí, depois, né? Que você termina, tá? É... Ficou bom? Então, bora agora utilizar. É o caso lá do trabalho, não só do Sueli, Mas de todo mundo, né? Depois que ela conseguir rodar aquilo ali, Aí, dependendo do tempo computacional que ela vai levar, A gente ainda não sabe, A gente não tem ideia de quanto tempo a máquina que a gente tem lá pra simular, Ela vai conseguir, né? Rodar. Então, a gente vai... Vai ver. Mas, Espero que rode rápido, E que dê pra gente fazer baixete e rodada e depois ter a possibilidade de otimizar, né? Então, chegar numa geometria ótima, né? Então, aqui é um resumão, né? Do passo, né? Então, a gente vai definir qual é a meta da simulação, né? No caso do Sueli, a gente sabe, a meta é simular e comparar as temperaturas de entrada e saída, né? As vazões, a princípio é isso aí, tá? Identificar o domínio computacional, isso aqui já foi feito, né? Foi feito uma análise do equipamento, Verificar as entradas e saídas, detalhes mecânicos sendo removidos, Em detrimento da simulação de fluido, tá? E aí, claro, quando eu faço essa... Esse mapeamento do meu problema, né? Sueli teve que ler o paper pra entender o que era o experimento. Aí, a gente vem na fase de pré-processamento, Que é isso que a gente tá fazendo agora, né? Então, gastou-se aí um tempo enorme na geometria, tá? Mas, a princípio, parece que agora vai. Depois, a gente pode gastar, ou não, né? Não sei como é que vai ficar, mas na malha. Aí, aqui tem um outro problema, que é a questão do tamanho, né? Você pode ter uma facilidade muito grande. Pode ser que você chegue lá naquela geometria, Aperte o botão e a malha saia lá. Também sai alguma malha, né? E aí, você não perca tanto tempo. Mas, talvez, faça uma malha muito grande. E aí, você vai ter que criar algumas estratégias Pra reduzir o contato de elementos. Depois, tem a física, Que isso aqui vai ser um outro probleminha, Que tem que ser resolvido. Porque é um escoamento multifásico, tá? E vai ter mudança de fase. Então, isso aqui pode criar alguns desafios a mais. O setup do Solva, né? Que é o tipo de discretização que você vai estar utilizando. Certo? Depois, vem a parte que a gente não faz nada. Que é só ficar observando. Que é quando o computador, né? A máquina vai fazer os cálculos, né? Depois, a gente vai pro pós-processamento. Que é a arte de gerar resultados que as pessoas possam entender. Possam encher os olhos, né? Sejam gráficos, sejam... Plotes de campo de temperatura, pressão, enfim. Examinar os resultados. Será que isso faz sentido ou não? Depois, você vê na etapa aqui. Uma etapa 9. E aí, você fica nesse ciclo aqui. Atualizando o modelo, tá? Aqui é um exemplo da ANSES, né? É onde se fez uma otimização desse congelador de para-brisa, né? Isso aqui é um dispositivo que fica no... Aqui é o vidro, né? Do carro, né? O para-brisa do carro. E aí, aqui é o escoamento, né? Ele tentando aquecer aqui a superfície, né? A superfície para descongelar gelo, né? Aqui em Pernambuco, a gente não tem esse problema, né? Mas... O pessoal do sul aí deve ter muito esse problema aí. Ok? Então, com isso, a gente fecha aqui o ciclo, tá? Das etapas básicas que a gente vai repetir agora até o final do curso. Tá? Então, aqui são algumas conclusões, né? Para fazer esse fechamento, né? Então, em qualquer simulação CFD, tá? Em qualquer ferramenta comercial, ele vai ter essas etapas aqui, né? Então, são nove etapazinhas, né? Que você vai acompanhar. Então, a gente vai ter que definir a meta da modelagem, domínio, criar uma geometria, né? Do modelo. Projetar e criar uma malha. Configurar o sul. Rodar. Olhar o resultado. Revisar se tá tudo ok. E, por fim, optimizar. Então, esses são os passos aqui que a gente vem falando nas últimas aulas. E a gente vai continuar fazendo esse passo a passo até o final do curso, tá? Então, aqui é só algumas observações, né? Lembrar primeiro sobre os objetivos, né? Metas. O que é que eu quero com essa simulação? Que tipo de resposta eu quero dar? Às vezes, o cliente quer uma resposta simples, né? Qual a temperatura na saída desse equipamento? Qual a temperatura interna desse equipamento? A gente fez um projeto. A gente ainda tem esse projeto, que é esses equipamentos eletromecânicos, né? Então, eles têm... O pessoal faz a termografia, né? Isso aqui não tá feio aqui, mas é o que eu tô desenhando com a mão esquerda, né? Então, aqui é o seguinte. Aqui é um equipamento que a gente chama de para-raio, né? Então, aqui dentro ele tem uma coluna capacitiva aqui. E aí, se tiver um raio, né? Você sabe que é um para-raio. Vai cair um raio aqui, ele vai jogar para a terra sem identificar a subestação. E aí, o que acontece? O pessoal faz a termografia desse equipamento. Porque se ele tiver algum defeito aqui, ele vai ter um ponto de aquecimento. Esse aquecimento vai ser transmitido até a superfície aqui da cerâmica, né? E aí, com a termografia, a gente consegue detectar falhas, né? Uma coisa interessante é que a termografia, ela só vai me dar a resposta na superfície, né? Obviamente, a temperatura na superfície. E aí, a gente fez uma simulação e aí a gente encontrou uma temperatura 20, 30 graus maior do que se imaginava que poderia estar dentro do equipamento. Então, enquanto a norma dizia, ó, se você encontrar um ponto ali de aquecimento externo acima desse valor aqui, então você precisa fazer uma atenção. Porém, nessa temperatura, o equipamento já está lá dentro, né? Aqui internamente, ele já está num processo de aquecimento muito alto. Então, daqui que a termografia, ela vem a perceber fora, por dentro, o negócio aqui já está deteriorando óleo, deteriorando materiais, né? Então, são coisas que a gente faz. E o cliente pergunta isso, ó, qual é a temperatura dentro desse equipamento? É uma pergunta simples, mas a resposta não é tão trivial, né? Então, é isso. É examinar esse resultado, ficar de olho, né? E tentar entregar algo legal aí pro cliente, tá? A gente agora vai pra nossa segunda parte aqui do curso, da aula, né, na verdade. Eu vou só parar aqui a gravação, pra começar a gravação aqui já com o tutorial, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui.